Mais uma aventura de Lindomar em Dungeon Hack Esse é o nosso décimo... É décimo sétimo? É décimo sétimo episódio Já a gente tá indo pro sétimo andar Mas ó, consegui um escudinho mais um Vou até mostrar aqui ó Eu achei uma passagem secreta por aqui Aí abri, explorei aqui E tem até uns itens que eu tenho que identificar que eu esqueci Vamos mandar um rest Ó, andar de próximo tem Mortovil Pra minha felicidade, né? Boa Aqui que falta identificar isso aqui Aqui, aqui Ah tá Fail, né? Meu escudinho agora deixei com CA-3 Opa! Pena que é Não é aquele de retorne Isso não é essa Ah beleza Esse é o combo do mal E essa poção aqui Poção de cura Nossa senhora Tá uma lotação completa aqui Bota isso aqui de uma vez Vai ser tenso Agent vai precisar também Isso 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 Bota aí tudo que a gente puder Vou até aproveitar e salvar que aí já tá com tudo em riba É Ainda ganhei um XP Também mais evoluído Vamos salvar aqui Que agora esse nível é ruim Porque vai ter bicho que drena nível pra variar Cara, eu odeio isso Como eu odeio Eu odeio Com todas as coisas Ai Que bicho é esse mano? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Múmia não Deve ser Growning Spirit Acho que é isso Deixa eu ver se ele dá XP que presta É Mais ou menos Ah Outra porta Opa Hum Hum Que agora não tem espaço pra identificar isso É o seguinte Essa parada aqui É Esses dois aqui a gente tem que identificar depois Vamos ver essa porta aqui primeiro Ah Que emocionante Boa né Pior que agora tem que ficar de olho Que aqui deve ter umas safadezas É É que eu perdi meu tempo Ah Também não ia A possibilidade de ter alguma coisa útil era Remota Ah Rapidinho Aqui Ah não Mais uma porta Caraca Porém esse andar é interessante Opa Já vi esse bicho de gracinha A gente já viu um né Quero ver que que é Sempre vem dois espécies diferentes Esse é chato Não quero que ele me acerte não Teste pra ver como é que quero andar Porra cara Chato Pedreira E salvando Salvando Só pra não tomar a volta Não A gente fica um tempo Os jogadores aí da vida Pô Se aqui o bicho Dá uns golpes do nada Cara que palhaçada Ela só tem um negocinho Ah não A gente tem que matar esse bicho Que isso maluco Que isso maluco Tu viu o dano aqui Caraca maluco Meu Deus do céu O bicho deu muito dano mano O bicho deu muito dano mano Caraca maluco Que que é isso mano Trinta e um de dano do nada Ora Caraca E ele deve ter certo Deve no mínimo Que que vai nessa porta aqui Ou a gente espera hein Caraca maluco Pô Pô Poxa Ele deve ter certo O bicho do maluco que legal, errei sinistro porrada do bicho até agora o que vai ter que abrir vamos salvar pô, será que tem um scrollzinho vamos ver não, não não não, não 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 ah, tem um restaurante isso é bom pra casa tomar a volta opa nada só que isso, mano tá de sacanagem não, depois eu não tá com negative playing protection não e aqui vou dar restaure, mano já viu que nem compensa ele mandar o restaurante porque senão é muito XP pro saco, mano que é isso agora vamos lá esperar boa vontade carregar três semanas os bacon voadores esses bacon voadores são os stones tá seus todos e aí vamos ver vamos ver se não fez um colorido bonito na tela não não foi não deixa eu pensar aqui ah tá ele não vai ter salvo em cima do outro coisa não é? tudo bem ah tá bom eu já fiz uma besteira esquecendo tô viajando aqui certa não porque eu quero ficar economizando os negativos aqui vazio vou espíritos em chat acertar vai um bacon voador caraca ela viu um sinistro se eu tiver 27 tá bom né problema vou dar um descansado aqui que pô o negócio foi tenso aproveitar deixa eu identificar isso aqui ah opa gostei disso vai ter outro item para identificar aqui wind of distance sei lá para que serve opa eu tinha que ter botado é trocado entrar lá expo poison porra mas eu faço isso bless isso deixa eu ver aqui no mapa quase não andei nesse andar mano tristeza esse mapa é tenso e caramba não droga deixa eu ver onde está agora provavelmente a gente vai continuando o próximo episódio porque depois derra mas enfim já vimos que vão ter um episódio dor de cabeça aí para passar esse sétimo andar que se esqueci de botar o raio do escudo né fica fácil os bichos me acertarem tristeza deixa eu ver só onde paro ai filho por favor meu deus voltou no mesmo lugar ai 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 bem então faz o seguinte galera a gente fica por aí então até o próximo vídeo a gente sai dessa área bizonha até a próxima então falou bem já sai tem um anelzinho de visibilidade ali falou então valeu